E aí Zeferinos, diretamente da Torre da Regaleira. Sim, dentro da Quinta da Regaleira que fica em Sintra. A gente vai começar esse vídeo, então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já segue a gente no nosso vídeo, se inscreve no canal, roda a vinheta e vem com o belo seu dia aqui em Sintra. Bom dia Lisboa, enfim, já tem uma parte de coisas no carro. Acho que a gente acabou dando uma exagerada de compra. Não sei como que já estou, já dei barraco, já fiz tudo, porque não sei como carregar isso tudo, já fiz tantas idas no carro. Para de exagerar, você só fez uma ida, um carro. Enfim, é isso, gente, continua aí que vai ter mais vídeo por aí. Começando com Quinta da Regaleira, Sintra Portugal. Gostou? Está gostando de Sintra? Muito. Acabei de chegar, mas já estou amando. Ó, e valores, vamos ver aqui. 18,64, 12 euros. A maioria das pessoas estão dentro dessa faixa aqui. Eu poderia pegar... 12 euros. Ah, não, 8 euros. Imprensa. E é zero. A gente é imprensa. Ou teacher. Ou teacher. Enfim, é isso, bora começar. Ó, Priscila e Xande compraram para a gente o ingresso. Uhul. Estou na vibe. Decidi vir aqui nesse lugar primeiro para ela pagar para a gente. Já deixei eles aqui na boca do negócio. Isso, que aí vai ali, igual aquele que na hora que chega a conta vai ao banheiro. Foi quase isso, malandra. Gente, ó, a Quinta da Regaleira é muito grande. Gruta da Virgem. Tem o poço... Cadê onde fica o poço? Iniciático. O poço iniciático, que é bem conhecido. Tem o poço imperfeito, o Lago Cascata, Gruta do Oriente, Gruta da Leda. Meu Deus do céu, é enorme, ó. Vem, gente, cuidado. Se alguém tem claustrofobia... Vamos descer no poço iniciático. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Chatinho. Não, você assustou? Você já sabia? Já. Meu Deus do céu, gente. É um túnel. São túmulos. Ali, ali embaixo. Todos os caminhos são diferentes. E aí? Eu não quero saber o que tem. Ali tem uma cachoeira. Ó, aqui tudo água. Se cair já era. Por que? Ficou. Ficou. Eu não, eu, eu... Ficou. 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 Continuamos aqui o passeio pela Quinta da Regaleira e mesmo no inverno, muito cheio, imagino no verão. Eu já li alguns reviews falando que é insuportável aqui no verão e dá para imaginar porque tem escadas muito estreitas para a torre, para o Poço Iniciático. Fran, o que você achou do Poço Iniciático? Eu achei muito doido. Muito legal, né? E assim, só que uma coisa que ele parece maior nas fotos que você vê na internet. E a história do Poço Iniciático é porque ali iniciava os rituais da maçonaria. São 27 metros até o chão e tem nove escadarias em espiral. E as nove escadas simbolizam os nove círculos do inferno, as nove seções do purgatório e os nove céus do paraíso. Então tem um monte de simbolismo que se a gente não sabe... E 27 dividido por 3 dá 9. E o que mais quando a gente entra nele? O que eu achei mais incrível é que quando você entra nele, você vai saindo e cada ramificação, cada lugar que você vai, tem uma saída. E é um outro ponto. Por exemplo, agora o último que a gente saiu foi no Portal dos Guardiões. Mas a gente também passou pelo Lago da Cascada. Cascata? Lago da Cascata. O Cais do Oriente. Cais do Oriente. Não, tem a Gruta do Oriente também. Mas a gente não foi na Gruta do Oriente. Que é lá dentro. Mas é dentro, faz parte do Poço. E outra coisa, esse mapa aqui, mostra o mapa. O mapa. Ele parece gigante. É muito menor. É. A gente já entrou em uma hora e meia, a gente já fez. Isso daqui. Isso, isso, isso. E agora a gente está aqui. Uau. Então você consegue ir e voltar. É um lugar legal. Se você quiser fazer um piquenique, passar o dia, beleza. Mas se você quiser só conhecer, também você consegue fazer. Gente, o trabalho dessa fonte. Gente, tem muita gruta aqui e você ir ali é água, sabe? E você vai andando. E você tem que ligar. Cadê, cadê? Uau. Linda, né? E aí tem que andar com a lanterna de celular. Acho que ele vai dar um susto. Eu acho que está pingando tudo. Ele vai dar um susto. Onde deve ter saído? Gente, é muito divertido entrar nessa... A melhor parte é entrar na gruta. E fazer barulhos estranhos e assustar os outros. E aí E aí Se inscreva no canal. Chegou a hora boa, hora de experimentar o vinho, pode servir senhora, é do azeitão, serra do azeitão, custou 10 euros aqui, não, eles não querem, não bebem, são chiques, e ó, pro conforto do bucho pedimos uma sopa, 2,50 euros, e vem com essas coisas aqui, chegou sozinha. É um caldo verde, na verdade. Tá com uma cara mara, eu... Experimenta. Ó, todo mundo pediu bacalhau à brandalisa, é isso? Brandale. Brandade de bacalhau. É tipo um escondidinho de bacalhau. Sim, e a gente achou o preço justo, por estar aqui dentro, custou 12 euros cada um, todo mundo sem criatividade pediu igual. E a carta foi muito boa. E eles ainda mandaram uma saladinha aqui pra gente partilhar. Mudança de planos, íamos conhecer o Palácio da Pena, mas tá uma neblina do caramba, e não tem lugar pra parar, o ideal é só transporte público ou tuk-tuk. Na verdade, no site existe uma notificação falando que a rua tá, ou eu não sei o nome da rua, dos cartuchos, dos monges, não sei o que lá, tá fechada. Só que a gente pagou pra ver qual era a real situação, e realmente tem dois guardas de trânsito lá, falando que não tem como subir de carro particular, somente carros autorizados ou transporte público. E aí começou a vir uma neblina bizarra, e aí a gente decidiu que não vale a pena. É aí a polícia, ó. Não, imagina aí, é autuado. Não, a polícia? Ah, é tá autuando? É polícia ali. E agora, diretamente da onde foi? Da Boca do Inferno. E olha que nada mais é que essa pedra, fica batendo essa onda aí, faz uma fumacinha que tipo... É isso. É isso, mas assim, se você tá com o tempo, você tá no caminho, vale a pena. Se tiver um pôr do sol então que a gente não teve, também vale a pena, mas a gente não teve. É isso, mas assim, se você tá no caminho. É isso, mas assim, se você tá no caminho. Agora, estamos aqui num ponto da Boca do Inferno. Não tivemos um pôr do sol magnífico, mas tivemos uns raiosinhos solares ali. E é isso, a Boca do Inferno deve ser muito legal quando tem um pôr do sol. Mesmo assim, foi incrível pra gente conhecer e ver. Mas é isso, essa é a boca, e realmente parece uma boca do inferno mesmo, olha. É, e fica aqui em Cascais. Isso. Então é pertinho de Sintra, faz Sintra e Cascais. Ou você pode vir direto de Lisboa, que também é muito rápido. Ó, assim, ao invés de dar a volta, ao invés de dar a volta, a pessoa passa. Ah, Fran, você também vai fazer isso? Não, vai passar pior. Vai pular a vara verde. Gente, brasileiro fazendo brasileirice. Sim, sim. Estamos aqui entrando no Osham, porque hoje eu vou fazer uma comemoração de aniversário. Encontramos a Ana. Ela veio atrás da gente. Ela veio, o marido, tudo que vem de abacaxi lembra da gente. Tudo, tudo. E o Fred é fanzota, Fred. A gente ama como vocês encontram. Um abraço pra você, Fred. Um beijo pra você. Pena que você não estava aqui pra gente se conhecer. Mas vai ter outra oportunidade. Adorei, amor, lindo. Resolvemos fazer compritias. Ó, spoiler aqui do bolo do meu aniversário. Enfim, vai ter pâté, aquele pâté gostoso que Priscila faz. Vamos comer, vai ter vinho, vai ter muito mais. Olha isso. Utilizando as flores que tem na Baixa House Naturais pra dar o toque final. Na minha mesa de aniversário. Olha que... Gente, é muita coincidência. A flor laranja. A gente tinha zoado e falado, ah, vamos fazer o tema de tigre. Que a gente achou esse guardanapo muito legal. Fran já improvisou um prato de bolo. Com a louça daqui do bowl. E o prato. Trouxe esses happy birthday aqui, ó. Super legais. E espalhamos várias bolas. Pelo chão. Da mesma cor. Lá trocamos de roupa. Priscila já chegou com o Xande. Cheio de lembrança de Paris. De Paris não, de Marcélia. Olha essa. Ah, mas essa tem escrito Paris. É por isso que eu falei. Olha que linda. Essas eco-bags do Monoprix, a gente ama. E já deu pra Fran, Petit Ecoli. Ah, eu sei que tem um pra mim. É bom que assim ela sabe que a gente não briga. Porque Paulinho fica falando que eu como os Petit Ecolis dele. E aí não é verdade. Vamos ver se é. É, Petit Ecoli. Amo, amo. O seu e o meu. Não, tira o olho do meu. E aí? Sacode essa sacola. Mas é... E assim, olha a bracinha, tá? Não, não. E o legal é que ela embala tudo. Tudo. Com fita, com papel. Eu adoro. Olha que máximo essa caixa, tipo, organizadora. Dobrável. Colocar trecos. Olha a mágica. Olha isso aqui. Tira o fundo. Tira o fundo. Opa, o fundo encaixa aqui. E ela dobra. Então se eu quiser levar pra algum lugar e, tipo, deixar a minha porta pré e a cor. Tá tudo aqui. Olha que máximo. Não, muito lindo. E ó, que eu ganhei também um quadrinho. Tipo uma canvas mesmo pra eu pintar. E ele vira um cavalete. Isso é uma pessoa que pensa, que olha e lembra da pessoa. Eu adoro presentes assim. E de aniversário, ela me deu esse filme pra Instaxi. E hoje a gente vai tirar muita foto com todo mundo. Sim. Vamos tirar eu e Pri, nós quatro. Ah, a gente tem que tirar. Tem que tirar. Ah, adorei os presentes. Ai, poxa, sério. Não precisava mesmo. Não precisava, mas eu amei. É bom pra você sempre lembrar quando olhar pra essas coisinhas. Verdade. Ou o negócio que tiver no bucho, não, né? Obrigado, Xande. Obrigada, Xande. Muito obrigada. Obrigada, minha filha. Gostou bem. Dando os lembrancinhos pra Priscila. Ai, que fofa. Patrícia mandou presente. Mamãe, a gente. Eu dobrei assim, desculpa, tá? Mas é porque eu não perdi. Olha que bonito. Gostei. Olha esse de mamãe que mandou pra ela, ó. Tudo badulac, bombando. Bombando. Já preparei aqui uma mesinha com queijos, geleinhas, azeitonas, claro. Essa batata da Tyrell, que eu amo, torradinhas. E aqui tem um queijo mais molinho. Hora de fazer o primeiro brinde, hein? Saúde! Saúde! Agora sim, aos nove anos de casada, meu aniversário, ao encontro, uhul, bebe! Here! 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 Vim aqui pra mostrar pra vocês a massinha que a gente fez, a gente comprou no mercado. Esse conchiglione, que é uma massa que eu amo, que é essa conchinha. Aí esse daqui é com carbonara, que é um molho também prontinho, que vem no mercado. E aqui esse outro macarrãozinho com molho ao sugo. Bem simples, mas tá bem gostosinho. Experimentei esse, só que o cheiro do sugo tá ultrapassando. Caguei um pouco o negócio aqui, dei uma sujada aqui, mas é tudo certo. Música Spoiler da arrumação da mesa de amanhã. Olha que lindo já, que o Paulo já deixou tudo arrumado aqui. Arrasou, gostou do seu dia? Amei. Ah, muito legal fazer festinha de aniversário em casa. Não, muito legal essa ideia de ficar em casa, vocês ficam à vontade real. É. E aí você fica mais à vontade, compra as coisas. Eu acho que se não fosse duas da manhã, no caso agora são quase três, todo mundo tinha ficado mais, né? A gente tinha que ter começado mais cedo. É, tô pensando em amanhã fazer de novo. É. Fazer uma reuniãozinha, não vai ser aniversário. Mas ainda sobrou muita coisa, então não precisa nem gastar dinheiro. É verdade. E ficou muito legal, é legal ver isso. Dessa mesa que muda. Olha que delícia. E tal, e as bolas continuam. Continuam aqui por aqui. Botei o arranjo no lugar. Gente, tô apaixonada por essa casa. Realmente é um apartamento muito lindo, muito incrível. E olha aqui esse polaroid. Ah, que fofo. Vários polaroids de hoje. Eu sei linda também. O brinde. Olha isso. Cadê você? Aqui. Amei, muito legal. Eu já estou sem maquiagem, já tô com o meu aparelho no dente, já tô toda cagada de cremes. Então não podia deixar de passar aqui pra terminar esse vlog, né? E meu dente tá sujo e vindo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse dia. Foi um mix de aniversário, montagem de festa, apartamento em Lisboa. E muito passeio, porque a gente amou ir lá na Quinta da Regaleira. Muito incrível. Foi uma surpresa muito incrível. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Infelizmente a gente não conseguiu ir no Palácio da Pena, mas tudo bem. Tava no Neblina, além de tudo. Isso é o quê? Pra gente voltar pra cá. É isso. Então é isso. Mas fiquem ligados e se inscrevam no canal, porque amanhã ainda tem mais vlog. Ainda tem mais Lisboa, hein? Fica ligadinho. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.